Boa tarde, item 39, processo 48500-004243-2008, dígito 78. Requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas São Salvador S.A., com vistas à alteração do cronograma de implantação e data de início de suprimento da central geradora eólica São Salvador, localizada no município de Riacho de Santana, e Estado da Bahia. Relator, diretor Reiv Barros dos Santos, informo que há pedido de sustentação oral. Boa tarde a todos. A eólica São Salvador está otorgada a centrais eólica São Salvador S.A. desde 22 de maio de 2013, e foi por meio da portaria 162 de 2013 do Ministério da Energia, em razão da energia dela proveniente ter sido comercializada no leilão A-5, 06-2012. Em 12 de janeiro de 2017, a interessada requeriu alteração de cronograma de implantação dessa usina, de modo que o início da operação comercial fosse concatenado com a analisação das instalações de transmissão, bem como a postergação do suprimento dos seus contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. O pedido foi complementado pela interessada em 13 de janeiro de 2017 e 12 de maio de 2017. Em estado a se manifestar, em 7 de janeiro de 2017, por meio da nota técnica 65, a SFG apresentou sua manifestação sobre o requerimento. Em 30 de agosto de 2017, a SCG apresentou seu entendimento quanto ao pedido apresentado como consta na Autoteca 700 de 2017. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo administruído em 4 de setembro de 2017. É o relatório. Convido a fazer a sustentação oral o senhor Bernardo Ramos Cixu, representante da Renova Energia S.A. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores diretores. Então, antes de entrar no detalhamento do caso, apresentar um breve resumo aqui do que se discute. Ele é um pleito de deslocamento por três meses do início do cronograma e suprimento da Eólica São Salvador. Um pouco distinto do que está ali da concatenação, pois foi feito um ajuste no pedido. Nós vamos ver um pouco mais adiante. E a motivação por trás é o atraso da conexão da subestação de Igaporã 3. Mas diferente de casos que foram recentemente julgados por essa diretoria, de pedidos de concatenação entre a geração e transmissão, o caso da Eólica São Salvador tem algumas particularidades. Primeira, existem restrições no sistema de transmissão para além do ponto de conexão. Isso em função das obras otorgadas para a Bengoa. Existe um avançado estágio das obras da usina. Ela já se encontra com 94% de suas obras concluídas. Houve a descontratação da energia para além de todo o horizonte após a viabilização do ponto de conexão. E assim como o posto no voto, mas ao contrário entendemos que o voto vai no sentido contrário do que ele mesmo sinaliza, não ser cabível a avaliação retroativa, nós entendemos que ali o que é feito é sim uma avaliação retroativa. Portanto, senhores diretores, agora entrando no detalhamento do caso, convido os senhores a refletirem se o encaminhamento proposto é adequado e proporcional para o caso da Eólica São Salvador, na medida em que ele inclusive é contrário à sugestão da própria área técnica da SCG, que recomenda a exclusão das obrigações comerciais da Eólica recorrentes da venda da energia no ACR. Aqui um mapa eletroenergético da região para ajudar na ilustração, para facilitar o entendimento. A Eólica São Salvador ali, conforme apontado pela seta preta, ela tem a sua conexão no setor de 230 KV de Gaporã 3, no entanto, conforme veremos, ela está condicionada à entrada do setor de 500 KV de Gaporã 3, bem como do sistema de transmissão Bom Jesus da Lapa 2 e Bicoara de 500 KV, esse otorgado para a Bengoa. Inicialmente, o pedido que foi elaborado em novembro do ano passado, ele era sim de concatenação com a disponibilização do setor de 500 KV de Gaporã 3, e aí a concatenação do cronograma e do suprimento. E aí, senhores diretores, esse estava fundamentado no atraso sucessivo das obras do setor de 500 KV de Gaporã 3, que vinha sendo postergado o seu cronograma pela CHESF, e naquele momento, mesmo com as obras bastante avançadas, você sem essa sinalização foi feito esse pedido. Ele lastreado no parecer de acesso, conforme os senhores vão ver, o próprio parecer de acesso deixa claro que o presente acesso está vinculado à entrada em operação do setor de 500 KV, mas o próprio parecer já traz outra questão, além de que o atual sistema de transmissão na região não tem capacidade suficiente para escoar toda a energia da geração local. Isso, como os senhores sabem, continua esse problema, ele persiste, na medida em que, inclusive, para o leilão desse ano, não há margem de escoamento nesse ponto. E aí, o próprio parecer de acesso, ilustrando essa questão que ela transcende o ponto de conexão, ele diz lá, em condições normais de operação, de modo a evitar o colapso de tensão nas subestações da região, haverá necessidade de restrição da geração das centrais conectadas na SA e Gaporã 3, incluindo São Salvador. E esse problema, ele somente deixará de existir, conforme o próprio parecer de acesso à testa, com a entrada em operação das obras otorgadas para a Bengoa. Então, esse é um primeiro ponto que ele distingue desses demais que têm sido julgados, é uma questão que transcende o seu ponto de conexão. Mas não só isso, aqui só para ilustrar também o MUST, que também condiciona a SA e Gaporã 3, portanto, o empreendedor, até a disponibilização da subestação, ele não teria como entregar energia, não há como nem contratar o montante de uso do sistema de transmissão. E aí, outra questão que diferencia bastante o caso da eólica São Salvador, é o que aconteceu nesse ano, houve a descontratação da energia. Primeiro, São Salvador participa do MCSD A-0 e descontrata sua energia do período de abril até dezembro de 2017. Em seguida, participa do MCSD A-4+, e descontrata para o período de janeiro de 2018 em diante. Portanto, toda a energia que poderia ser entregue foi descontratada, na medida em que, quando houve a descontratação, ali em maio de 2017, quando é finalizada, ainda não havia sido concluída a conexão, o setor de 500 KV de Gaporã 3, e aí não teria como você entregar, então, aquele montante de energia que ainda está contratado, que foi de janeiro a março de 2017. Portanto, essa é outra questão que distingue bastante. Em função dessa descontratação, conforme bem salientado na introdução, houve uma alteração do pedido, que foi feita em maio desse ano, para que houvesse o deslocamento da data de início de operação comercial e de início do suprimento, de 1º de janeiro de 2017 para 1º de abril. E aqui, então, não se trata de uma concatenação na medida em que você não está mais concatenando ou pedindo a concatenação com o setor de 500 KV, mas sim um deslocamento em função de não haver motivação para a celeridade, vamos mostrar como estão adiantadas as obras, mas a celeridade das obras, e não há compromissos mais comerciais para além desse horizonte. A própria nota técnica da SFG atesta que as usinas já estão quase concluídas, mas essa é outra questão que diferencia o caso da Eólica São Salvador, porém paralisadas desde o final de 2016, com a execução física total de 94%. E trouxemos aqui algumas fotos para ilustrar, então, como é que estão as obras. Aqui os aerogeradores, 6 dos 7 já com pás montadas, eles já montados praticamente finalizados, apenas um deles agora falta colocar as pás. subestação com progresso de 98%, a linha de transmissão entre subestação e o B de 230 KV finalizada, SMF instalado e aí o B de conexão com progresso de 59%. B de conexão, então, a conexão ali foi um caminho crítico, né? Esse é o rapel aqui de julho de 2017, a conexão, ela fica pronta, o setor de 500 KV de Gaporã, ela fica pronta quando? Dia 19 de junho de 2017. Quando ela fica pronta, as obras ainda são paralisadas, mas elas estão com um avanço grande, 94% das suas obras praticamente concluídas. E aí a própria área técnica que analisa o caso, a SCG, ela, posterior a essa entrada de Gaporã, ela atesta que não havia necessidade de se manter o ritmo das obras, visto que o ponto de conexão atrasou e a energia proveniente desse empreendimento foi descontratada. E aí conclui a área técnica que, sobre a ótica de suprimento, não se vê motivos para que a implementação de São Salvador fosse concluída antes do 18 de junho de 2017, visto a impossibilidade de escoar sua energia, nem tão pouco em data posterior, visto que a energia foi descontratada. Então, nesse sentido, a área técnica responsável conclui que não há óbice em excluir a responsabilidade desse empreendedor quanto às suas obrigações comerciais. No entanto, não é isso que se observa na minuta de voto. A minuta de voto vem no sentido de que não seriam excluídas essas obrigações. E ela entende que casos de concatenação apenas devem ser aceitos quando há a expectativa de que a obra de geração fique pronta antes da obra de transmissão. Importante primeiro pontuar esse caso, ele é um pouco distinto, ele não se trata de uma concatenação como os demais, é um deslocamento, e existem esses outros fatores, mas concordamos que a avaliação de eventual benefício ao consumidor só faz sentido caso feito antes dos eventos, não sendo cabível uma eventual avaliação retroativa, como apontado no voto. Mas entendemos que o que se faz justamente é uma avaliação retroativa nesse caso, uma vez que ele está sendo feito após a entrada em operação da transmissão. Nesse sentido, é que convido os senhores a refletirem se em função desse atraso da conexão, das restrições do sistema de transmissão que vão além do ponto de conexão, do avançado estágio das obras e da descontratação de toda a energia que poderia ser entregue, e por não ser cabível a eventual avaliação retroativa, se não seria adequado excluir essas obrigações comerciais da Eólica São Salvador até dia 1º de abril de 2017. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de período de alteração de cronograma de implantação e da data de início de suprimento da implantação da Eólica São Salvador, passando-as de 1º de janeiro de 2017, para após a entrada em operação comercial da ICER-Igaporoto 3, da seguinte forma. A concessão do prazo de 60 dias para a entrada em operação comercial da Eólica, após a disponibilização da ICER-Igaporoto 3. Portanto, no primeiro momento, o agente faz uma solicitação de que, uma vez concluída a ICER-Igaporoto 3, que na época se encontrava atrasada, o pleito é no sentido de que fosse dado mais 60 dias após a entrada em operação da ICER-Igaporoto 3. E também que o início do período de suprimento do respectivo CSR, a partir do primeiro dia do terceiro mês subsequente, a data de disponibilização da EF de instalação de transmissão, com a manutenção do período de suprimento de 20 anos. Portanto, mais 30 dias para a fase de ensaios. A interessada fundamentou seu pedido de postergação de cronograma no fato de que o setor de 500 KV da ICER-Igaporoto 3 teve suas obras de conclusão atrasadas. Segundo a geradora, o atraso nas obras desse ponto de conexão inviabilizava o cumprimento dos prazos para a entrada em operação do empreendimento e, consequentemente, atrasando o início do suprimento constante nos CCR celebrados. A SCG destacou que essa subestação entrou em operação comercial em 18 de junho de 2017. Entretanto, deveria ter sido concluída em 1º de fevereiro de 2014. Portanto, se nós nos voltarmos à solicitação inicial do agente, que pedia 60 dias após a entrada em operação da ICER-Igaporoto 3, nós estamos falando em 18 de junho, portanto, na expectativa inicial da solicitação do agente, era para que a usina estivesse concluída em 18 de agosto de 2017, que não foi o caso. Em sua manifestação, a SCFG recomendou que não seja aprovado o novo cronograma de implantação de eólica São Salvador, uma vez que a usina não apresenta viabilidade de conclusão da implantação no prazo proposto pelo agente, visto que as obras se encontravam paralisadas e dependendo da liberação de financiamento para a sua conclusão. Portanto, isso é uma constatação feita pela SCFG na época que foi feita a fiscalização. A SCFG concordou com o fato de não haver factibilidade no cronograma de implantação proposto. Como a citada substituição foi entregue em 18 de junho de 2017, conforme o cronograma proposto pela interessada, a usina deveria ter entrado em operação comercial em 19 de agosto de 2017. Contudo, a previsão de conclusão verificada pela superintendência era de 9 de fevereiro de 2018. Então, nós estamos falando aí com mais de seis meses de atraso da data inicialmente solicitada. Conforme consta no relatório de acompanhamento das centrais geradores eólicos de agosto de 2017, emitido pela SCFG, no relatório mais recente, de novembro de 2017, portanto, mais atualizado, já não consta nenhuma previsão do termo das obras da usina e consta a informação de que os CCRs haviam sido rescindidos. E, nesse contexto, a SCG destacou que a energia a ser produzida pela eólica São Salvador foi descontratada por meio do MCSD A0, de forma que não haverá obrigação de entrega de energia para esse empreendimento no período de abril a dezembro de 2017. Em seguida, a interessada participou do MCSD A4+, por meio do qual descontratou toda a sua energia no período referente a 1º de janeiro de 2018, até o término do seu CCR, e, dessa forma, a energia vendida mantém-se contratada somente no período de 1º de janeiro de 2017 a 1º de abril de 2017, uma vez que não houve nenhum mecanismo de contratação nesse período. A SCG não viu óbvio em excluir a responsabilidade desse empreendedor quanto às suas obrigações comerciais até 1º de abril de 2017, portanto, de janeiro a 1º de abril de 2017, visto que a energia proveniente da eólica São Salvador esteve impossibilitada de excluir a sua energia até 18 de 6 de 2017, quando a DCA é igual para o ano 3, então, em operação. Porém, se ela tivesse concluído, ela ia receber por essa energia entregue, o problema passaria a ser da transmissão. Contudo, não vejo razões para conceder-se a excludente responsabilidade. Primeiramente, esse não foi um pedido da interessada, que lastreou seus pedidos de alteração de cronograma e de suprimento do CCR, com base na possibilidade de concatenação com a exórdia de transmissão. Não havendo mais a concatenação, não há o que se falar em excludente de responsabilidade. Reforço o entendimento já afirmado em deliberações anteriores, que a concatenação de cronograma de implantação de unzina com a obra de transmissão de terceiros só faz sentido se houver a expectativa de que a obra de geração fique pronta antes da obra de transmissão necessária ao escoamento da energia, e mesmo assim que, nessa situação, o gerador tenha direito a ser remunerado na condição de apto a operar. A avaliação de eventual benefício ao consumidor só faz sentido nesse caso, caso seja feita antes dos eventos, ou seja, a entrada da operação da usina ou transmissão. Não sendo cabível uma eventual avaliação retroativa. Além disso, o que se verifica é que a isola da usina estava em atraso, independentemente do sistema de transmissão. Conforme constatou a SFG, haviam problemas para que atrasaram a construção da usina, tanto que o agente buscou a descontratação do CCR por meio do MCSD. E nessas condições, deve somente interferir a proposta de alteração no cronograma de implantação dessa usina, mantendo as obrigações referentes ao CCR no período em que não houve a descontratação. Portanto, diante do exposto que consta no processo 48500-4243-20078, voto por indeferir o período de alteração dos cronogramas de implantação e data de suprimento da Central Gerador Eólica São Salvador, autorgada a Centrais Eólica São Salvador S.A., localizada no município de Riacho de Santana, no estado da Bahia. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação e data de suprimento da Central Gerador Eólica São Salvador, outorgada a Centrais Eólica São Salvador S.A., localizada no município de Riacho de Santana, no estado da Bahia. Próximo item.